E aí galera, boa tarde. Então eu estive aqui com meus amigos do K33, ajudei, dá pra ajudar. E agora a Queen começou a matar minhas tropas, né? Eu só consegui perder pouco mais de, sei lá, 400 mil tropas brincando aí. Os caras não... Eles estão quase que vencidos, eu não sei porque que eles vieram. Não sei porque que vieram. Aí eu pedi pro pessoal que a Queen já matou... 3, 6, 9, 12, 1... 900 mil tropas minhas já. E aí agora eu vou pedir pra fazer um rally aqui pra diminuir minhas tropas, que não adianta. Não vai... Não vai... Não vai dar. Tropa demais. Deixa eu ver aqui, eu vou pôr... Pra ver se... Eu vou fazer o seguinte. 100 mil atiradores. 100 mil paladinos. 100 mil larpadeiros. 300k. Estúcar. 1, 2, 3, 1... 100 mil mais.. Fium phone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que sim. Eu não sei que hora que vai ser lá. Espera aí. Deixa eu ver que hora que vai ser aqui a Guerra do Mundo. Dez horas, daqui a dez horas, duas da manhã, quatro da tarde, duas da manhã. E eu vou acordar, sim. É o meu clã, né? Tô voltando, perdendo as tropas tudo, perdi. Tá, com 250 milhão de tropas. Perdi 70 milhão pra vir. Cheguei aqui, ninguém me ataca. Deixa o castelo lá, faz armadilha e tal, ninguém me ataca. E eu preciso ir embora. Preciso ir ajudar o meu servidor que tá sob ataque. Ah, isso é complicado. Eu queria ter sido destruído aqui, pelos inimigos, cara. Custa nada. O cara é uma... É complicado. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês, gente, só... Fazer o quê, né? Vamos ver o que que tá pedindo pra eu pular. Eu ainda acho que eu não vou conseguir levar tanta tropa assim comigo. 16. É, pode ser que eu consiga ainda, né? Vamos ver. Deixa eles atacar. Às vezes, né? É porque o Mets pulou. O problema é que o cara que invadiu lá também... É o Zé Ruel. Já conseguiu... Foi se achar, já tomou um ralê, já se lascou. Ai, ai. Não dá nem pra traduzido. É a mesma coisa. Ai, ai. Não dá nem pra traduzir. E aí... É a mesma coisa. Será que ninguém quis minhas tropinhas, né? Vídeo especial, cheguei aqui com 170, tava com 161, aí pedi pra ela, foi baixando aí meu poder, os ataques, já apaguei, isso é quase o suficiente pra, deixa eu ver, expedição heróica, pra conseguir os pontos, agora devo causar algum ferimento neles, não é possível, né, eu preciso aí de 1 milhão e 300 mil pontos, 1 milhão e 300 mil pontos, 1 milhão e 300 mil pontos, já saiu o ralei, já saiu o ralei, peraí. Farelo, é 1 milhão e 700 mil trocas, saiu o norte, ela é um, é monstruosamente forte, vai passar por cima, passar por riba, como diz o poeiro, ah, queria ter, mas não dá. 64 milhões, agora, eu acho que agora eu consigo pular, deixa eu ver como é que foi a situação, beleza. Deixa eu ver se eu consigo pular, vamos ver como é que tá aqui, beleza. Podia até, às vezes, podia ter guardado mais troca, mas na dúvida, não tirem o que fazerem. ainda ficaram 640 mil trocas, mais os 500k do hospital, né, que eu vou curar jazinho, 1 milhão e 100 mil, melhor do que nada. Dá vontade de falar pro cara e chupar um prego, né, um bundão desse não faz nada, só fica se escondendo e ainda quer me tirar de tempo. Pessoal, esse é um vídeo, fiz isso só pra mostrar aí e tal, porque vão dizer, ah, alguém matou nada. Nem isso, eu queria isso, eu gravei aí, ó, fiquei uma hora gravando, participamos da guerra aí, os caras nem se mexeram, né, é uma brincadeira. Eu agradeço vocês demais pela audiência de sempre aí, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau.